E o programa Farmácia Popular, que oferece de graça medicamentos para asma, hipertensão e diabetes e descontos de até 90% em remédios para colesterol, glaucoma e osteoporose, atendeu só no ano passado mais de 10 milhões de pessoas. O repórter Ricardo Carandina explica pra gente como conseguir esses medicamentos com desconto. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. Bem, pra conseguir esses medicamentos, basta ir a uma das unidades credenciadas do programa Farmácia Popular e levar a identidade, o CPF e a receita médica com validade de 4 meses. E essa receita pode ser ou de um médico do SUS, de um médico do sistema público, ou mesmo de um médico particular. Marco Aurélio Pereira, que é coordenador do programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde, conversa com a gente sobre esse assunto. Coordenador, essa receita que é entregue pelo paciente no programa Farmácia Popular, se ela indicar um medicamento, a marca de um medicamento, essa marca pode ser substituída por um medicamento genérico? Boa noite. Boa noite. Bom, a regra para a dispensação do medicamento é que é possível substituir o medicamento genérico pelo medicamento de referência. Então existe uma regra para como vai ser feita essa substituição. Por isso que se recomenda que a receita médica seja feita com base no princípio ativo do medicamento. Pois assim, além de facilitar o acesso a esse medicamento, através do programa também permite ao paciente saber qual é o medicamento que ele está utilizando. O ideal, então, é que o paciente solicite ao médico que coloque o nome do princípio ativo. Isso. O nome do princípio ativo facilita, no caso, quando se acessar a um dos estabelecimentos do programa, para que dentro desta regra da dispensação, da substituição por um ou por outro, ele possa garantir e ter acesso a esse medicamento. Agora, ela vale tanto, essa regra, ela vale tanto para as receitas de serviço público, quanto para aquelas de centros de saúde particulares? Isso. No caso do serviço público, as receitas já são feitas com base no princípio ativo. A permissão de se prescrever através do nome comercial, isso é para o setor privado. Então, a recomendação é de que as receitas, quando o paciente for acessar um dos 25 itens do programa, é de que ela seja feita com base no princípio ativo do medicamento. Quantas farmácias estão credenciadas no programa, coordenador? Hoje, no Brasil, nós temos mais de 25 mil drogarias credenciadas em mais de 3.700 municípios de todo o país. Tá bem, então, agradeço aqui a entrevista a Marco Aurélio Pereira, coordenador do programa Farmácia Popular. E, no ano passado, Renata, foram 13 milhões e 800 mil atendidos pelo programa e destes, 80% receberam medicamentos gratuitos.